Pessoal, como resetar seu relógio de ponto da marca SEMI, sendo que você não tem a senha para entrar, ou se você perdeu a senha? Primeiro passo, você vai vir aqui, aperta o menu, digita o zero seis vezes, seis vezes, dá o Enter, aí você vai botar 010203, ele já vai entrar. Quando ele entrar, você vai vir aqui, configurações, avançados, depois você vai limpar aqui, limpar todos os dados, quando você confirmar SEMI, ele vai excluir tudo, no meu caso aqui eu já fiz já, mas você faz aí que vai zerar tudo.